Olá pessoal, como vão vocês? Pessoal, hoje eu vim aqui mostrar uma peça para vocês e eu fui desafiada pela OneTag, eu fui desafiada pela Jane do canal Jane Crochete Artes Embarbante e eu fui desafiada por ela a criar uma peça e a criadora dessa tag é a Marcia Xavier se vocês não conhecem o cantinho delas, vão lá prestigiar o trabalhinho delas elas fazem peças muito lindas, a Marcia Xavier cria peças muito lindas ela faz umas brusas muito lindas, vão lá prestigiar o trabalhinho da Jane e da Marcia e desde já eu quero aqui desafiar duas amigas aqui da plataforma que é a Ana, que tem um canal aqui Ana Mulher de Faze e quero desafiar também a minha amiga Renata, que é do canal Renata Cruz que vocês possam ir lá visitar o cantinho delas, prestigiar o trabalhinho delas, tá? eu vou tentar deixar o link aqui embaixo na descrição, tá? para vocês, para ficar mais fácil para vocês, eu não garanto que eu vou conseguir eu não garanto que eu vou conseguir, mas eu vou tentar tentar colocar o link aqui abaixo para vocês, tá? agora eu quero mostrar a peça para vocês que eu criei essa peça eu criei, tá? gente, me desculpa o barulho, mas olha que em casa é difícil demais essa peça foi que eu criei, pessoal não copiei de ninguém o desafio dessa tag é criar uma peça a estimular a pessoa não só ficar copiando as peças das outras pessoas mas sim a criar a sua própria peça e para a honra e glória do Senhor eu criei essa peça aqui essa aqui é de minha autoria e este é um soplar, pessoal espero que vocês gostem eu vou colocar um prato aqui para vocês verem como que ficou pessoal, eu fiz esse soplar é de acordo com o tamanho do meu prato que eu tenho aqui, tá? espero que vocês gostem se vocês gostou desse soplar deixa nos comentários aqui abaixo se vocês gostou deixa o seu like curte o vídeo aqueles que não é inscrito que ainda não me conhece eu sou a Nelza criadora desse canal né? sou a Nelza Silva Crochê e se você sentir no seu coração de se inscrever de deixar o teu joinha fica à vontade, tá? e que Deus possa abençoar todos que Deus abençoe você muito obrigada por ter me desafiado tá? amei criar a peça Deus abençoe um beijo tá? minha linda Márcia Xavier Deus abençoe pela tag tá? amei essa tag né? é... aí nos ajuda muito aí às vezes a gente tem condição de criar uma peça mas a gente não cria né? a gente já adaptou tanto a estar copiando então amei essa tag que Deus abençoe a cada um e que vocês possam estar seguindo aí e lá ver o cantinho da Ana né? a Ana Mulher de Fases e a Renata do canal Renata da Cruz que essa semana que vem elas vão estar criando uma peça e vão estar mostrando aqui pra gente tá? que vocês possam estar lá indo lá né? seguir elas pra ver qual é o trabalhinho que elas vão criar que Deus abençoe cada um um beijo a cada um tá? tchau 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 tchau